O que é que tem futebol por aqui? Eu já joguei um futebolzinho aí com os parceiros, mas o time já tá completo, na próxima eu te chamo Tô ligado tiozó, quero ver mano o jogo, onde é que é o jogo mano? É? Onde é que é o jogo? Não, o jogo é mais tarde aí, não tá na hora não É, mas não tem local não? Ah, tem um terreno aí, que sabe que é os dois Terreno ou é rua, mas tô metendo louco aí Ei, que isso irmão, que isso É futebol mano, só que é terreirão mano Ah, pode crer, cadê a bola mano? Ah, tem um gordo, é um gordo agora aí mano Pode crer, mas é bolinha não Tem um gordo aí Tem um gordo pra rolar Não, pô, aqui pelo tamanho de sua calça aí Tá difícil Dá um chamiga aqui então Cadê, cadê? Essa é grande, cadê? Ih, tem porra nenhuma aí não É, porque tá frio né mano Pô, aí tá foda, tá frio mano É, tem essa aí mano Cadê? Boa Quase 10 esses caras Tá meio Então, mas vocês vão jogar bola na rua mano É foda Toma, batom O street Mas aí que tá, mano Tá errado aí, o cara botou a camisa errada aí Cadê o outro de vermelho? Ô mano, tem a camisa branca de novo É, dois brancos mano Tem que ser você comentando aí Tem que ser dois vermelhos porra Ih, faz o louco É, bota o azul Ô mano, vai rádio tua camisa rasgada aí mano É, bota a azul É, pô, camisa rasgada aí Os caras vendem a camisa rasgada pra tu aí mano É mano, vai lá, vai lá buscar a camisa azul Não, pô A vermelha é bonita, pô A vermelha é bonita, pô A vermelha é bonita, pô Pode crer, pode crer Pô, que vem pro rabi, mano Mas é isso, irmão Depois tu acha a gente lá pra bater um street Tranquilo, mano Só vai cê tem que falar qual rua que cê joga, mano Senão não muda pra achar, né Ah, é perto lá do esgoto, tá ligado? Lá no Barro Pobre A gente joga também na rua do Mário, mano Na rua do Mário Perto do esgoto, mano Não conheço nem o Mário não Mas o esgoto é o Mário não Quem conhece o Mário não, né Conheço o Mário não Pô, tá ligado lá onde tem os terrenos de basquete? Lá no sul Sei, sei Então, lá lá mesmo a gente fica jogando um futebolzinho Ah, pode crer Usa a quadra deles Ah, nós, mano Eu já joguei bola já, velho Só que eu tô meio aposentado, tá ligado? Joguei no Flamengo e no Fluminense e no Botafogo Aí eu... É isso, deu a volta Deu a volta já, mano Já até passei no Globo Esporte Nunca viu lá, não? Tá, fala de juiz, pô Não, tu mais fica montérico ou gandula, velho Se precisar também, velho Opa, pô! Foi mal, me arremal Caralho Foi mal, cara Quebrou a moto e voou Tá, porra, foi mal Foi mal, caralho Pô, você tá minha moto aí, mano Agora aí, ó Eita, cara Que ré do caralho, caratinho ali, velho De crer Pô, jogou o joelho, mano Valeu, hein, mano Quer coisa eu ver você jogar bola? Valeu, mano Valeu, valeu Só procurar o armário, mano Valeu Só procurar o armário A gente pegou atrás do armário, seu trouxa do caralho Legal que você ia falar isso Vambora, começando mais um vídeo aí, mano Mesas ideias, esses caras jogaram a bola, velho O outro ali tomou-lhe uma porrada pra ficar acordado Mano, o negócio é o seguinte Eu tinha que achar um cara aí hoje Que a gente vai definir logo Já que não dá pra comprar na Colômbia Pra comprar o apartamento que ele falou aqui no Brasil, mano Só que aí ele falou que tinha que achar o laranja Então já E os caras tão vindo atrás ali, ó Falou um azul Passou direto Os caras da outra favela lá, tá ligado? Certeza, mano Meteu o louco na hora que eu falei vermelho Não, vou botar azul Eu já botei, mandei aquela vermelha pra saber de onde o cara é Ai, caralho, mano Hoje eu vou falar uns 30 Mandar uns 30 salvos no final aí Porque eu esqueci de mandar em 2 o vídeo, eu acho 2 vídeos mais esse, então 30 Mano, eu acho que é Ai, cara, eu tô com bata Eu acho que eles pegam aqui a favela, velho Parou, parou, filho, perdeu Porra, não é morta aí, meu irmão Tem morador, rapaz Fala com a mão na cabeça e cala a bunda aí, não Cala a boca, vamos Ah, correto Vai pra parede, vai pra parede, vamos Isso aqui, ó Parece que é doido, ó Tem nada aqui, não Tô te revistando aqui Matei a mão levantada aí Porra, é? Não, hein Que porra de abordagem é essa, mano? Baixa a mão, vira de frente, tira esse capacete aí Porra Como que é o nome do senhor? Tonhão Preste o documento aí Sim, senhor O senhor tá devendo pra justiça? Tá sendo procurado? Não, senhor Positivo, dá um segurado aí Porra Quero ver quem vai apagar essa porra aí, mano Quero nem saber, mano Vê aí se um tal de Tonhão Silva tá sendo procurado O RG dele é 61 QGG 771 Não vou falar nada, tio Mandar no central e ver se eles molharam Lá, lá, lá Quero ver quem vai apagar minha moto, mano Isso que eu quero saber, tio É sério, papão Tranquilo, Tonho Pode pegar seu documento aqui de volta Corrado Positivo Deixa eu informar pro senhor então a questão da abordagem Como o senhor sabe, a favela tá pacificada Não tem como a gente saber se é morador Se é bandido Mesmo a questão aí da pacificada não ter bandido A gente encontrou ontem diversas pessoas aí vendendo maconha Na região de baixo da favela Então isso não tá impedindo das pessoas estarem vendendo as drogas aí Comprando de outra facção Ah, na hora que eu falei, mano Eles tão vindo aqui Dando jeito de vender pros moradores aí Não, mas aí tem que bater na moto dos outros, assim, é normal? Negativo, a gente pessoa que se tivesse aí correndo, né Não tem nada Mas como sai correndo, senhor? Não tem nada de bater Não tem nada de bater Não tem nada de bater Tu viu a viatura bater? Não tem nada de bater 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 Também não tô vendo Deixa eu dar uma olhada na moto Porque pra mim tá intacta Só a viatura tá amassada, senhor Tá bonita não Pra mim a viatura tá intacta Ah, correta Correta, correta Ninguém tá vendo É tirar uma foto pra salvar aqui Mulher, também vou Então a questão é isso que a gente pegou Um dos caras vendendo na favela quando a gente tava dando uma olhada Se não tinha ninguém arranhando problema E como a gente avistou esses caras vendendo droga aí Mesmo sem o pessoal da facção aí do P A gente sempre dá uma verificada aqui se não tem nenhum engraçadinho tentando vender droga aí pros moradores Ah, correta, correta Por isso que foi a questão de pedir pro senhor parar né A gente não sabe quem é quem né Já que a sua moto aí Bastante gente tem desse modelo aí Você tem como saber quem é aqui nem pela moto Ah, tranquilo Tranquilo A sua auto tá liberada Desculpa qualquer incômodo aí Com a sua moto Se for necessário eu posso tá te passando a quantia pro senhor tá preparando o veículo Ah, não sei Deve ter quebrado ali né Bateu forte Eu quase voei com a moto Eu tive, eu tive Que é rio urgente Que é rio urgente no rádio aqui Vamos Vou ficar devendo isso pro senhor aí então O senhor pode ir lá no DP que eu pago o conselho Qual que eu senhor? Bom trabalho Vamos ver se eu não vou te usar Vocês tão ferrados na minha mão Qual é que é dessa parada aí? Vocês gostam de ferrar os outros? Vamos te ferrar um pouquinho agora vocês Eu já ia na minha casa A gente já vai logo fazer o que mano? Achar um advogado Que é isso que eu quero Advogado Um advogadozinho, tranquilo Vamos voltar Tá de brincadeira mano Subir na minha casa ali o cara dá uma porrada na minha moto A polícia Falta que o advogado não tá aí mano Eu quero advogado tiozão Olha a polícia ali Aê irmão Oi irmão Oi irmão Você é advogado? Não não rapaz Eu sou mecânico Ah você é mecânico Conhece meu advogado aí não? Conhece meu advogado aí não? Ele é advogado sim tio Ele é advogado Deixa eu ver aqui Vou ligar pra ele rapaz Pode crer Porra Tá subindo na minha casa ali A polícia Dá uma porrada na minha moto do nada Tá doida Como que fica isso aí velho Ah não pode Você vai experimentar na cidade não rapaz Eu não tô conseguindo ligar Ô mãe quando eu crescer Eu vou ser que nem esse cara aqui ó Na moto Tá certo mano Tem que trabalhar com uma XT e uma moto Se faz certinho Exato Tu ganha dinheiro tio? Aí ó Tem que ser igual aquele cara ali ó De capacete fumando Me fala como é que ele consegue Vá lá Vá lá Aquilo ali não Que isso Eu quero ser que ele querido Eu acho que deve ser a câmera dele velho É filtro do diabo Tem um filtrozinho na câmera Tem que for pela câmera Vá lá mano Eu não sei que ele ia pra ele O cara tá fazendo ela Não faço nada disso na vida real Lógico Tem um Oi? Aham Consegueu não? Consegueu não? Tenta ligar aí Ele mudou de número Eu tinha um advogado chamado Kai Mas ele soube Ele é muito bom Você quer o número dele? Ah rapaz É o Kai É o Kai Eu tinha D Mas ok Eu não sei mais se ele tá por aí Nunca mais vi não Você tem um telefone de um aí? Que tá por aí? Uhum Passa o contato então Vou pegar aqui pro senhor Vou ferrar esse cara tio Posso falar? Posso falar Vou repetir o número 654985 Que beleza Valeu Vou dar um toque nele aqui então Isso Muito obrigado aí Fala que veio O China Indicou China Indicou? Será que dá desconto? Dá Dá desconto Demorou Demorou Tomara Tô sem dinheiro Valeu aí Valeu doutor Valeu Conseguiu no advogado Do nada Perguntei Ali a pessoa tinha contato Como assim mano? Cadê? 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 Se ele me responder mano Como é que é? Só que eu sou morador lá Os cara vai chegar e vai ter porrada assim tiozão É diferente o negócio é Deixa eu ver aqui Deixa eu tentar achar esse cara aí E aí eu já volto com vocês mano E aí E aí O advogado não Não chamou ainda Então e o negócio lá Como é que vai ser? E aí Já puxaram lá já não? Então mano O cara não tá aí velho Tô achando que a gente vai fazer essa parada aí então Acho fechou cara né Como é que você tá pensando? Mas Esse cara aí Tá olhando aí essa porra Qual é esse cara aí? Não 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 com isso não Ficou parada ali igual uma anca né Eita porra Eita porra Caralho tinha uma motinha aí só Nem vi mano Então mas tinha que achar algum AP aí pra comprar velho Fazer um negócio né Então mano qual que você acha que é mais tranquilo aí? Tem alguns né Então vamos procurar Eu acho mais fácil a gente Achar umas casas né não As casas ali pra cima cara Porque ela é um pouco cara Mas eu acho que dá pra achar uma barata ali velho Quanto você acha que tá as casas ali em cima? Cara a última vez que eu vi Tá em torno de 2.5 mano Não sei se vai ter dinheiro E quanto que você tá pensando em gastar lá pra Comprar as paradas? Calma aí Então aí eu posso tá investindo aí de início uns 800 mano Tá não mas quanto você acha que você vai precisar Quanto que vai precisar no total? Não só falando no que? Pra investir na Na casa? Não né Pra comprar as paradas lá Não Inicial a gente mete 800 de espera Tá ligado? Ah pensei que ia ser mais Mas tá de boa Tá de boa Tá de boa Você quer comprar a casa lá mano? Vamos lá Tem que decidir primeiro a casa Tá ligado? Decide a casa Pega ela Mas e o laranja mano? Então é isso que eu tô vendo mano Porque tem meu chegado lá né? O outro mano que tava comigo esses dias aí Sim Pode envolver ele nisso aí entendeu? Deixar as paradas com ele Tô ligado Vamos ver a polícia ali vai pegar o trouxa ali empinando Puta que parada É um cabaço mano Porra esses caras tá Esses caras aí chegaram lá na favela Deu uma porrada na minha moto mano Esses caras da tática aí Não é? Força trágica Força de retardado E aí vão atrás da casa? Ok lá Vamos lá mano Bora lá pra cima lá Não é não Vamos lá Vamos lá galera Vamos tentar achar aí velho Uma casinha pra ser local pra botar Tem que ser uma casa boa velho Um local onde que não passa ninguém mano Nem uma polícia nem nada Já até sei mais ou menos aonde Vamos por aqui ó Vamos tentar achar a casa mano É muita casa aqui tá ligado? Tem que ficar tão aqui e ficar bom Porque eles vão ter que olhar casa por casa Então fica difícil mano Tem que pros caras saber velho Então nesse bololô aqui Uma casa já resolve Tem que ser uma casa Que dê pra entrar e ficar escondido Tipo essa daqui velho Tem que ser umas casas tipo essa daqui ó Cê diga É toda fechada mano Que ela dá pra botar uma moto em algum lugar eu acho Essa porra aqui abre Ih abre Esse portão aqui não abre não Ué mas é onde que entra aqui então? Aqui entra Caralho 5 milhões e... Tá doido mano Tá muito caro aqui Tá não Essas casas não dá 5 milhões velho Ah não Essa aqui é a sua Porra Ainda bem aqui Dá pra ver que é A soltar um pouquinho aí já De barro mano É eu tava lá na colombe Bora Vamos que ir pra cima aqui Tem que ser por onde a polícia nunca passa Ih Ih Já sabia mas ainda bem Caralho E aí eu tô de boa? Não sei se é pra mim parar ou só deixar o cara ali Ah não sei se é pra mim parar ou não Ah minha mãe do céu O que que deu ali velho O que que deu? Cê viu isso? Cê viu isso? Cê viu isso? Não entendi o que que deu ali Os cara vem brincando de bate e bate Me atropela E aí fala Desce da moto Mano na cabeça vai Aí cê desce e o cara fala Tá liberado Ah mano tá de tiração Nossa mano Eu tô falando mano tem que botar esses caras aí Eu tô atrás de um advogado Eles vão ver mano O policial aí vai entrar na linha É ruim que não mano Essa casa aqui tá muito à vista Os cara doido velho Vai 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 calma aí Calma aí Calma aí Vamos olhar ali Aí é cinco milhas Cinco milhões mano É muito grande essa casa aqui Tem que ser pra cá Aqui é tudo caro Essas casas aqui de cima Tem que ser ali embaixo Tem que ser casa que tenha fundo velho Mano tem O que que é Tem umas perto da outra estrada Aquela lá de baixo Beleza na praia sabe Será que lá é uma boa É Eu não sei onde a gente vai comprar os bagulhos Pior que direto da Colômbia Também não dá pra comprar né Tem que comprar dos caras do morro né Ah tem que ser do morro Não sei mano Acho que o ideal É o foda é isso mano Você compra um barraco Lá pra fazer os bagulhos Aí quando dá essas pacificações Cê não consegue fazer o bagulho Exatamente Por isso tem que ser em outro lugar Lá não dá pra fazer Tem uns AP de luxo também né Mas acho que é caro mano Não O AP que eu Que eu tinha lá Essa casa aqui tem traseira certinho Pra esconder as motos Deixa as motos escondidas Quanto que é essa casa? Quanto? Nossa aqui 2 milhões e 750 Eu acho que a mais barata é esse valor Aqui pra esse local Deixa eu ver se tem dono Tem dono já mano Porra Não dá pra comprar não Filha da mãe velho Vamos ver aqui Então foda é isso Além de achar a casa Tem que tá vazia né Aí é foda velho Essa aqui abre Não abre Essa porra não abre velho Não abre não né Deixa eu ver quanto que tá esse aqui Casarão do caramba velho Essa aqui não tem dono não mano E a quanta? Essa aqui tá à venda Mesmo preço da outra 2 750 Mas tem fundo? Deixa eu ver Não tem mano Não tem tá ligado? Chama muita atenção deixar as motos aqui Vamos lá dai Vamos lá Vamos ver aqui Pra cá deve ter mais casa Perto de um terreno baldinho hein mano Isso aqui ó Tem um portãozinho Sim sim Aí não tem não porra Tem? Aí não tá não filho Não tá nem no mapa mostrando Tem essa casa aqui ó Acho que isso aqui não dá pra comprar não Lá não pô Não tem nada no GPS aqui Ai cara Quem deram essa aqui com o portãozão aqui Nossa essa aqui dá hein Essa aqui tem hein Vê o valor dela 5 milhão Tem dono mano Mesmo valor mas tem dono Puta que pariu velho Aí tá foda Todo mundo já comprou essas casas Nossa tá difícil velho Tudo já tem dono E essa aqui ó E essa aqui ó E essa aqui ó Não tem nem onde que vai Você deu o maior voltão Parada aqui mano Então Pois é mano Essa aqui não tem dono não E a quanto? Mesmo preço 2,50 Mano essa aqui tá no lucro hein Olha isso em espação que tá aqui velho Não o foda é que essa aqui não dá pra entrar de carro né mano É então Aí vai ser aqui pra pra achar uma que tá pra entrar Vamos dar mais uma olhada É deixa essa aqui anotada Qualquer coisa a gente volta nessa aqui Deixa essa aqui anotada Essa aqui dá pra esconder bem de morto A gente tá procurando a casa guys Pra fazer um negócio velho E aquela policião lá Acho que tem casa Tem muita casa pra olhar velho Vamos fazer o seguinte mano Acho que eu vou dar um corte Essa aqui dá pra entrar um carro Vou deixar um carro aqui Dá pra entrar de moto Tem piscina e os carai Corta Essa aqui também não tem dono não 2,750 Essa aqui Acho que dá pra entrar um carro aqui ó Tem piscina e os caramba Essa aqui tá melhor que a outra Só que aquela ali é mais escondidinha tá né É muito difícil de entrar dentro dela É Essa aqui já fica aberta Casca o bordo não É Essa aqui é da hora né É Essa aqui tem dono né É foda Caso com o portão Os caras mais da hora tem dono né mano É Calma aí cara Deixa eu fazer um corte e já volto com vocês quando achar a casa mano Deixa eu sair ó Os dois Ai ai Deixa eu sair aqui tipo Carai mano Segunda batida já mano Que isso cara Deve ser um imã Alguma coisa pra esses caras véi Não dá pra entender não Fala Os dois aí tem alguma coisa de legal Negativo Não tem nada não pão Vou olhar sua mochila aqui certo? Isso aí ó Não olha não seu cabaço Deixa ela falar com você se tem alguma coisa aí dentro Tomando sua cara Tem algum bolso fácil com essa mochilê Pra gente não conseguir achar Que tem alguma coisa pesando Pera aí que não seu Tomando essa cara véia sua Não Não O senhor tá arrumado Alguma coisa? Sim senhor Tem porte? Sim senhor Certo Vou tá pedindo CRG tá onde? Pode me pegar aqui Minha bolsa aí senhor Oi Steve Opa Tem como checar a identidade aí pra mim? Vou tá checando aqui Pode passar aí 61QGG Eu poderia falar pra ele Onde que tá o cara que eles estão procurando? Poderia que eu vi Não vou falar A polícia é abusada do cara Vocês vão ficar procurando o cara até a morte Eu sei onde que o cara tá Rapaz tá forte A polícia aqui nesse lado Tem alguma coisa aqui senhor? Perigoso? Pode ir pro tipo gentileza Tem alguma coisa perigosa por aqui? É sério Helicóptero Carro por aqui É rapaz Teve uns Probleminhas aí Pra as mansões Certo Muito obrigado Tá livre Pode tentar abaixar a mão aí ô Seu Tonhão Seu Tonhão Deixa eu devolver aqui sua RG Seu Tonhão Seu Tonhão Agora eu vou olhar esse aqui É seu amigo? Seu Tonhão Seu Tonhão Tranquilo Pode tá abaixando a mão e virando pra mim cidadão Usando os braços Onde tá sua RG? Tá aqui ó Vou pegar aqui pra você não Caralho Esse cara chato da porra Procurando a casa aqui Acho que a gente achou a casa Pagais A gente achou a casa É Só um minutinho aí seu Tonhão Beleza E o cara que a polícia saiba Tranquilo Pode falar aqui Pera aí 46 BKD 970 Lá 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 QCL comprou o TKS Tá livre também esse aí Tá limpo Tranquilo obrigado Então os dois tá liberado aí Desculpa qualquer coisa Foi uma abordagem de rotina aí também É sempre Pelo fato de Ter tido uma troca de tiros aqui pra cima E os indivíduos tinham uma XT certo? Correto senhor Então Todo cuidado é pouco Liberado aí Bom trabalho Caminhado pros senhores Tomando essa cara porca mano Todo mundo tem XT O cara tava com outra moto mano Eu vi a moto do cara Metendo louco Meteram louco O cara nem tá de XT mano O cara que eu vi Tá nada Ô Tô com o canhão na cinta aqui O cara revistou e nem viu mano Mano acho que a minha também não Até falei pro cara Que eu tava aqui Mas tá de burro O cara é burro Ele fica olhando suas costas E não revista não Então mano Ele pergunta Você tá com alguma coisa Aí fala Caralho você não tá revistando mano É pô Parece um palhaço Não tá de mandar tomar a cara Aí mano Então tem aquela casa Veio Aquelas duas Uma que só dá pra entrar a moto E aquela outra que dá a casa Que dá o carro E a moto Aí Calma aí O que você acha? Ele tá vindo aqui na garagem Se quiser falar com ele É um advogado Tá querendo falar comigo ali Então mano Aí eu Eu acho que aquela Que só dá pra entrar a moto É melhor Mas Aquela que só dá pra entrar a moto Ali é muito safe Ela é muito fechada Tô achando estranho esse tanto de polícia Aqui pra cima Será que normalmente é assim Isso aqui Mas a gente faz o seguinte Deixa esse aqui no catálogo Tá ligado? Tá Essa daqui É a casa que a gente tá Aí se a gente achar uma outra casa Mas primeiro tem que achar o lá Não tá Tem que ter uma laranja pra pegar a casa É então Porque se É foda Não sei que é menos pior É É então Eu vou ver se Você encontra algum AP mano Que tem a garagem Também Também Pode ser Porque o AP Pelo que eu lembro é um milhão Aí tipo Dá pra comprar quase três AP né mano No lugar de comprar uma casa dessa Compra três Tipo três lugares diferentes Tá ligado? Pode ser também Eu acho que às vezes até mais vantagem Porque tipo assim Tem três lugares diferentes Mesmo que os cara Vai dar uma zica aí Os cara faz uma batida aí Perde não perde tudo entendeu? Eu deixo os bagulho Num lugar diferente entendeu? Pode ir Vamos lá pra cidade Aí a gente vê esse negócio do AP aí Você sabe algum já? É Aí depois você vê lá É o melhor velho Aí se eu achar A gente vê essa casa aqui Vou dar uma mandada Aham Quando eu encontrar uns Que vale a pena aí Aí eu entro em contato contigo aí De boa De boa então mano Deixa eu resolver a parada ali Valeu Vambora Vambora guys Vambora de advogado lá Eu quero ver esse negócio aí O cara bate na minha moto assim Vai ficar por aqui Por acaso Pô Eu ia te falar O carro você conseguiu vender não? Caralho O carro ainda não mano Pô Tá mó difícil vender aquele carro velho Teve um Teve um cara Que falou comigo mais cedo aí Só que Eu não tava com ele entendeu? O cara disse que tá querendo O cara disse que tá querendo mano Só que Se você ver ele você me dá um toque É outra coisa o carro Tá beleza Tranquilo Porra mano Tá osso né tio Bora lá Bora lá no advogadozinho lá Vamos ver o que que ele pode fazer pra nós mano Vamos ver Isso aí é repressão Tá ligado A quem mora na favela mano Vou me sentir de vítima ali E os caralho Calma aí Vou falar com ele aqui Ô seu Daniel Ah eu Posso dar uma dica melhor? Vamos ali dentro ali de sancionamento O que que você acha? Pode ser Pode ser Bora lá Melhor né Dá licença Essa aqui tá bonita hein A cor dela é bonita hein É Combina com o capacete E meu Meu dente que eu botei na parte direita Olha os caras ali de lixeiro ali mano Polícia tá enquadrando lixeiro mano agora Caralho Esses caras tão de outro nível velho Tá doido Suspeita É Ele é suspeito mano Eles viram também um caminhão de lixo suspeito Que tava você evadindo dali Vai falar Mas sabe o que acontece? Às vezes eles estão usando O veículo que ninguém acha que é Que pode enganar entendeu? Ah mas se você for parar assim Vai parar todo mundo da rua Mas aí O negócio é o seguinte Não sei se vai dar pra fazer alguma coisa Deixa eu tirar o capacete Vamos lá Vamos tentar o máximo pra te ajudar meu amigo Então é o seguinte Estava eu chegando na minha casa ali na favela Humildemente com a minha moto Subi as escadinhas com ela Andando tranquilo Antes de eu chegar na minha moto Tinha uma polícia no cantinho ali esperando E nisso Tá ligado? O normal é o que? O cara falar Abordar e descer Correto? Sim E aí ele bateu na minha moto Bateu na minha moto Voei longe pra carai Começou a falar alto ali Que não sei o que Tinha uns caras vendendo droga aqui Quero saber se você também tá vendendo Não sei o que E aí Não tava com nada Tá ligado? Tava com nada E me liberaram Só que o negócio que eles estragaram a minha moto Véi Meteram uma porrada Sem dó sem piedade Eles estavam no cantinho No É no cantinho No carro deles Aí quando eu passei Eles vieram na minha traseira Puf Deu uma porrada E falaram Para 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 Porra Como é que eu não vou parar? É dentro da favela Dentro da favela Estava lá Acho que eles pacificaram a favela lá Mas mesmo assim Não justifica que eles ficarem andando Ostensivamente assim Exatamente Estava em dois paradinhos Dentro da favela Uma coisa é quando existe alguma denúncia Algo muito grave Pode chegar Mas de qualquer forma O modo que eles te abordaram foi errado Isso eu concordo Exatamente Por isso que eu queria saber se dá pra fazer alguma coisa aí Então Dá sim Vai de você Se você quiser realmente entrar com um pedido aí na corrigedoria Não, lógico Pedido de danos materiais Quebrou minha moto ali mano Tá doido? Deram uma porrada A viatura amassou Eles meteram uma de doido Não fiz nada não Fez não Quebrou minha moto toda Tá Se o senhor tiver o máximo de provas aí pra gente poder entrar é mais fácil pra nós Tá Mas como prova A prova tava eu e o especial lá só Então Mas o senhor não costuma andar com capacete aí com gopro? Não 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 tinha nenhuma testemunha lá Nenhum morador Não Era eu e eles Só tinha nós três lá Esse que é o problema Tranquilo Dá pra gente fazer o que? Eu vou dar uma estudada no caso Eu vou pedir que você anote meu telefone pra gente manter uma conversa Eu vou estudar o caso e te passo quais são as opções aí de possibilidade pra gente ganhar esse caso Qual que é o seu número? Mas Volto a dizer tá É um caso Que é aquele negócio 50% que sim e 50% que não Certeza É lógico Tô entendendo E qual que é o seu nome? Ainda mais que a gente trata de corrigidoria Daniel Castro Daniel Castro Beleza Pode colocar advogado Daniel O que o senhor lembra de mim? Tô ligado Tô ligado Eu sei Eu lembro dessa antiga Sim Vou te dar um toque Então Pode dar Aí certinho aí Vê se foi Beleza Aí qualquer coisa você me dá um toque Tá Eu vou Eu realmente vou estudar esse caso aí Porque assim Quando entra Contra Com corrigidoria Não é um processo tão simples e tão fácil assim de ganhar Entendeu? Ainda mais quando não se tem provas Não Mas se a gente dá uma pressionada eles param de fazer esse negócio palhaçado aí Sim Com certeza O morador chega em casa e os caras metem a porrada na moto assim Como que é? Sim E qual que é a moto? É essa aqui X3 Chegou por trás de uma porrada aqui É Ela tá bem estranha mesmo Não Tava fazendo barulho Escaramba Eu vou levar pra consertar ela Sabe o que pode te ajudar? Hum Vai na mecânica Pede um laudo pro mecânico Fala assim ó Gostaria de ver como que tá a situação da minha moto Antes de arrumar Antes de fazer qualquer coisa Ah pode crer Ele fala pro senhor Ó Sua moto tá Vamos por 50% boa o motor Estorou o freio Machucou aqui a suspensão Machucou? É um ser humano? Suspensão? Aí você pede um laudo pra ele Tá? Tranquilo Ele te manda Aí isso já é uma prova de que realmente danificou o seu veículo Beleza Vamos fazer isso logo É Aproveita A mecânica Eu falo o laudo pelo celular E você já faz as coisas aí E você me dá um toque Sim Tranquilo A gente vai conversando De boa então Bora lá Deixa eu levar ali na garagem Qualquer coisa você me chama Ô valeu obrigado Vamos ver Vamos fazer de tudo aí pra dar certo Tranquilo Mátios ó Vocês podem bater na moto dos outros né Ficar na espreitinha Valeu eu tô Então obrigado Tá com Deus aí Qualquer coisa você manda mensagem pra mim Tranquilo Obrigado aí Valeu Vamos lá na mecânica agora mano Pera que a moto tá fresca ainda velho Quero que eles façam a checagem aí mano Furando o sinal tudo E tá vendo até aqui Não deixou o seu like ainda Depois você fica pedindo vídeo todo dia Vai vir todo dia Não dá o like ainda né Porra Cadê 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 mecânico Por favor tem mecânico aí Aí tem tem Eles ficam dançando aqui os mecânicos Opa mecânico É a primeira vez aí Opa Tranquilo irmão Deixa eu perguntar a parada aí Tá livre aí mano Eu tô assim Então Tem como você dar uma checada pra mim Checar Só pra ver como é que tá o estado da moto Pra mim É porque eu vou abrir um processo em cima do Da Só o motor Só tá o motor dela mexido até Então não Tá sem freio Eu quero saber como é que tá o estado dela Estado da Do Da moto Porque bateram na minha moto Então eu quero saber se tá Alguma coisa quebrada Sim E aí 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 Bora lá Bora lá Bora lá E aí E aí É que meu advogado pediu pra você checar aí Que eu tenho que passar o laudo pra ele Que você vai falar aí Tranquilo? Sim, sim Calma aí Esse policial aí Cabaço aí mano Parece que tá Em Fórmula 1 mano É complicado É complicado Dá uma olhadinha É Se bate no carro deles É parado Aí agora quando eles batem eles metem o louco É complicado Deixa eu ver o que o mecânico vai falar Ah não Só com uma voz nem parecida com um cara que eu conheço aí Nunca te vi não mano Cara É que não É que eu acabei fazendo uma plástica aí né Plástica? É Acabei de fazer uma plástica Nunca te vi Eu tenho uma Eu tenho uma Lamborghini Gente Lamborghini Foi lá Foi o cara lá daquela vez da corrida? É Caralho Mas você mudou teu cabelo É Deu uma mudada Tá ligado Então a parada seguinte Mente nesse laudo aí Venta alguma porra aí Tranquilo Pera aí Mete o louco nesse laudo aí mano Do mecânico aí Nossa velho O cara lá tipo Mete o louco mano Nesse laudo velho Mano Fala aqui Pode ir pegar o cara lá Nada 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 Cara De chassi cara Que eu olhei aqui Ela tá com 50% só do chassi bom Exatamente É que eles bateram na traseira da minha moto Tá ligado? Cara Eu vou tirar uma foto aqui Fazer uma planilhazinha aqui Tranquilo Faz tudo certinho aí mano Preenche Certinho Tá ligado? Ah Ia ficar de boa mano Certinho mano Ele vai preencher o nome dele tudo Nossa Mas esses caras vão se ferrar Uma motona nova dessa aqui rapaz Já tá não é mecânico? É Policial cabaço É Outro dia eu tava meio de moto aí rapaz O policial jogou O cara em cima de mim Fugiu hein Safado Pézinho 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 Ah Cês faz merda então também Cala a boca cenoura caralho O cara se caguetando vai Caralho Vai ser ótimo mano Fecha a boca esse lote Calma aí rapaziada Cibula Dá uns tapas nele cibula Cuidado com pezinho aí tá Vou ser mecânico Fala É Mais bonito ele falar aqui ropa Ele pode falar que é polícia ô rapaziada, rapaziada, dá uma limpadinha lá fora e depois dá uma grana pra você lá, vai lá. limpa lá fora. Bom ou, tem algum lugar que você deixa o lixo aí pra�whir o saco. Ah, cuidado aí mano, cuidado aí com essas paradinhas no canto aí eu anotei aqui. aí, eu não sei se tu quer ir mandando seu email aí uma foto de como que tá o estado, eu peguei até o nome. Você pode mandar meu email aí, se tu consegue, meu email aí mano, dá licença aí só pra gente ir, particular aqui por favor então meu e-mail aí é toandasilva arroba e-mail.meio mas nem e-mail da pessoa tá no meio não tá ligado é e-mail de e-mail ele vai mandar pra mim que isso mas esses caras aí ver parece que estão roubando aqui dentro cobre nada não senhor que cê quiser dar de coração aí então faz o seguinte você consegue deixar no registro da mecânica que eu vim aqui mas tem isso não é fácil fazer um então é só para a série checar para ele saber que eu tava aqui já eu vim aqui na minha casa a parque nego vete só já sei tudo que os caras acharam nome e daí vou precisar tranquilo rapaziada limpada lá fora lá rapaziada depois eu dou uma grande para vocês lá vai aí tem como a gente a limpou lá fora então mas aqui dentro aqui eu vou levar essa caixa lá mecânico só pedir não é assiduado já contratado então aqui é tipo só uma conversa particular aqui por favor cara eu vou pegar teu nome de boa meu nome aí você pode anotar aí é toandasilva e meu rg de boa mano tranquilo seu toandão vou fazer o registro aqui vou deixar em aberto aqui tranquilo tranquilo só para registrar que eu estive aqui aí quanto é que ficou isso aí mano para você cara faz o seguinte é só uma revisãozinho fica quietinho vai passar conta aí eu mandei uma foto lá também do de qual tá o estado de boa de boa de boa outra coisa aqui mano eu eu há um mês atrás eu deixei essa moto flutu nada eu tô achando que tá achando que não tá não hein velho cara dá para mim olhar aqui no rei dá uma olhadinha no registro você vê aí mano eu botei ela tumadaça velho gastei uma nota velho eu acho que ela não tá não não vai meter o louco como ficar roubado aí não tio então toandão é eu não vou conseguir olhar aqui eu vou ter que pedir para um gerente meu aqui para poder eu estar olhando isso aí para o senhor tranquilo não vou ficar seguinte checa aí aí na próxima vez eu voltei e falo com você tranquilo tranquilo de boa de boa deixa eu ir lá e tal mano muito obrigado aí pela parada aí valeu valeu oi o cara lá tu pegou nada nada mano nem vi mais o cara aí velho nem eu ele não mandou mensagem e eu achei assim mas eu achei já tava meio ligado tô ligado tá ligado é palhaço mano pode fazer um dinheiro ele aparece aí valeu aí mano valeu 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 tchan olha só mano não quer que o mundo é pequeno mano é o cara ali tchan olha o palhaço do homem ó dá o dinheiro aí dá o dinheiro aí dinheiro mano você falou que ia dar dinheiro oi mas vocês falaram que é contratado daqui mano então não tem porque eu pagava mas mas não ganha você é contratado só então vocês são contratados vocês ganham porra eu vou trabalhar de graça motor aquele trocado lá trabalha no carro que que é o negócio é trabalho voluntário trabalho se você ver a surgir o que nós passa aí tô ligado mano a polícia não batida em vocês aí daqui a pouco bate de novo eu caí e eu não é polícia da batida em vocês mano eu caí no e eu perdi a lixeira lá é a camiseta perdi a camiseta depois é que o irmão sei que prometeu uns trocados mas calma aí deixa eu ver se tem dinheiro na mão aqui tio é paypal 117 não é nada de paypal mano não usa paypal aqui mas vocês vão ter que esperar aqui no banco que pega aí banco fechou mano como é que vai fazer a parada é manda no paypal é bom não tem um conto irmão vou fazer o seguinte só um segundo aí mano dá um segundinho fica aí o mecânico o mecânico deixa eu ver se o mecânico aqui faz pra ajudar aí o mecânico ele tá fazendo um registro aí no lá pode ficar aqui para a porta é te falar tá afim de comprar um corvete não tô nova corvete chegado a beleza toma não deixa o dinheiro na sua moto ali mano deixa o dinheiro lá com o mecânico lá dentro é só pegar com ele lá a direita com o mecânico lá para pegar com ele é que você vai falar aí ó meu cará tio velho eu falo irmão vocês nunca me viram vou dar passar paypal cai esses cara aí mó ladrãozinho mas cara foi mesmo se entregaram valeu falou deixa eu passar as informações aqui para advogado aqui mano tá vou passar o laudo lá por lixeiro tô vindo atrás de mim como assim velho o cara mandou aqui velho o tal do vini é vini lambola é aquele que é o mecânico mano sai de ré porra de lixia tô metendo louco tio o fato é que agora se eu ver um lixeiro eu tenho que correr mano se eu ver um lixeiro eu corro acho que esse cara que tá querendo falar comigo fala é então encontrei dois api ali quer dar uma hora bora lá bora lá ei se você ver alguns lixeiro aí mano só desvia o caminho aí que acho que os caras estão querendo vir atrás de mim ele achou mano tá porra para aí não caralho vocês estão se colidindo aí velho que que é estão se colidindo aí mano não não tô tô indo aqui porra ele tá indo pro lado dos lixeiro caralho conhece esse cara aí ó tá acabando a gasolina acabando a gasolina tá acabando a gasolina velho nossa dá bem mano vamos embora tá acabando a gasolina onde que tem foram sentido praça mano nossa tem que ir lá velho tá acabando a gasolina tô sem dinheiro na mão nossa os lixeiros foram lá na praça velho ah não mano tô sem dinheiro você tem dinheiro na mão aí velho então não tem mano troquei de moto justamente por causa disso a da outra tava acabando também mano e agora o banco tá fechado se bem que dá pra sacar né no caixa né dá pra casa acho que dá pegar na caixa no caixa aqui não tem caixa dá pra sacar aqui será que nesse dá aí consegui consegui pedir aqui nossa vou botar a gasolina aqui pôs lixeiro chato mano os cara tava querendo conversar com o mecânico lá os cara aí lá dentro velho aí eu falei pra eles saírem que ia dar um dinheiro a eles aí eles tão querendo eles tão querendo dinheiro até agora ah pode crer mano só que os caras saírem fora tá doido vamos fazer um corte aqui vamos lá na parada logo velho isso aqui vai demorar pra encher esse tanque você achou esse apartamento aqui e quanto que tá esse apartamento aqui então um é esse daqui ó mas quanto é que tá um milhão mano uma milha? deixa eu ver aqui pô tem lugar pra descer isso caralho mano pô mas aqui mano é mano olha de frente aqui tem um estacionamento velho então tem esse aqui que tem esse estacionamento de frente e tem esse outro aqui chega aí vamos lá vamos lá nossa isso aqui é massa hein velho ele achou hein tem um estacionamento ali mano dá pra ficar vigiando e os caralho velho pode que aqui é na principal mano eu não quero pegar principal que os cara fica sempre aqui pode dar B.O velho caralho é que é bom hein mano esse aqui hein é então tem essa garagem aqui mano um milhão também isso aqui pode crer um pezinho tá bom seria se tivesse uma entrada pro... pro... dar esse acesso com a perda aqui debaixo né porque aí vai ter que subir a perda então esse que é o problema e aonde que é a porta aqui aonde que é a porta aonde que é a porta quer ver ou vamos fazer como se tivesse morando aqui chegando tá ligado guardar ali pra mim vou fazer a trajetória que a gente ia ter que fazer a gente vai pra... deixa aqui tá deixou aqui de boa olha aqui a gente vai ter que... velho não vai ficar andando aqui tem que correr mano é lógico já pula aqui ó tranquilo bem escondidinho aqui ó tem um monte de moita vem correndo vem correndo e pei a entrada é aqui é mano é bem escondido tá ligado é fica... tem os pilares tem tudo aqui né mano sim tem muita coisa na frente tá ligado é então no caminho pra quando quando sobe da garagem também tem as plantas ali cobrindo a rua ali é mano é um bagulho massa aqui vai ser apenas aí tá livre aqui tá esse aqui tá deixa eu ver tá esse aqui tá livre eu acho que tá safe isso aqui mano esse local aqui então é que eu pensei tipo dá pra comprar tipo dá pra comprar um cada um entende lógico que não tudo no mesmo lugar né tipo assim mas é que tá mano não é mais fácil achar alguém pra ficar com essa casa mano alguém de confiança tem que ser né velho então é que tá porque se for um de nós assim eles podem checar todas as nossas casas tá ligado porque o foda que é o seguinte cara a gente vai ter que pelo menos eu falasse por mim eu vou ter que ter alguma coisa na 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 minha casa porque você põe o terceiro no meio aham ele não tá por aí né então mano aí na hora tem que ser alguém tem que ser alguém tá ligado que tá aí sempre que a gente tá velho aham difícil achar esse cara porque se a gente pegar o negócio nosso nome aí vai 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 sujar velho vai dar ruim então isso que é foda então então faz o seguinte então calma aí tá ligado a terceira pessoa que eu tinha falado eu vou conversar com ela tá ligado se ela tem alguém conhecida que dá pra fazer isso tá ligado se não tiver aí a gente vai ter que a gente mesmo comprar aí tem que fazer aí você dá esse tempinho aí aí a gente vê esse prédio aqui mesmo tá ligado já marca aqui vai ser isso aqui mano tem tem os outros também que são mais baratos né que aí tipo daria até para comprar mais mas aí é muita gente já fica lá tá ligado é então já é queimada já o negócio aí já 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 chamo ele para te apresentar também que isso aí tem que se ver também ele falou que vai tá amanhã cedo aí você vai você vai tá por aí tô amanhã cedo tô por aí tô por aí tô vendo pra ele porque senão a gente faz o seguinte é senão a gente faz o seguinte é você me passa a chave do carro eu já te dou tua comissão e amanhã eu passo para ele para não correr o risco de você não tá você que sabe você quer essa parada se quiser é fica mais seguro né deixa eu te passar então passa tua conta aí 24 ué eu vou ganhar comissão de um carro que eu não vendi mano safe aqui é é stonks ae tranquilo chegou aqui mano tranquilo tranquilo tudo de boa ele dá um toque lá amanhã é nóis valeu vambora vambora mano mano tem aqui até a porra dos lixeiros mano vocês me veem eles vão querer me parar velho mas não tá de noite ainda não dá pra pegar dinheiro não velho eles vão ter que esperar tá eu tenho que achar o o pedro mano será que ele tá por aí velho deu um toque aqui vamos ver se ele vai aparecer fazer um cortezinho vou fazer um cortezinho e já volto tá vendendo esse carro aí irmão ué mano brecha de surf é na praia tiozão você tá vendendo esse carro aí velho eita porra que isso mano olha o cara surfando ali velho que isso nossa senhora caiu puta que pariu olha as ideias velho se ele vender aquele carrinho ali eu compro ele mano tô com essa motona aqui velho olha que ele vende o que é o cabaço tá olhando aí mano o cara andando ali com o carro mano o irmão eita porra e aí irmão tá querendo vender esse carro aí não irmão como é que é vende esse carro aí não irmão como é que é vende esse carro aí como é que é vende esse carro aí 190 mil é teu tá tudo modificado 190 vai vender pra mim carai tu não fala o que é que eu ia comprar tô vendo ele quem quiser comprar tu só mandou 190 rapaz não dá pra baixar isso aí não mano eu gastei 100 mil só pra modificar esse carro mano quanto você gastou 100 cabos modificar mano 100 cabos 100 cabos caralho na verdade tá motor tá me vendo aqui uma levantada não tô te vendo não mano quieto só tô ouvindo vozes é o que? tô ouvindo vozes diz aí irmão quando ele tá negociando aqui por favor é porque tava de capa mano foi mal aí tranquilo então mano esse carrinho é top mas 200 pontos estão querendo o carro mano não tem como fazer oi 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 fala aí orra ainda nem pra te ver abaixo esse vidro aí doutor ainda nem pra ouvir o cara ali é então irmão vai ficar 200ão mesmo vei esse carro aí vei? dá pra baixar não? ó 190 aí ó não posso baixar isso aí padrinho não tem como dar 190 vei? aham é o carrinho é bom vei quer dar uma voltinha pra você ver? pô mas esse carro pega quanto mano? cabe só dois? ó velocidade não é com esse carro padrinho até porque é uma latinha de sardinha mas vou dar uma voltinha pra você ver vai vai pô mas ele tá uma arrancada massa velho carrinho pequenininho velho olha lá opa deixei minha faja ali dentro cara carai gostei desse carrinho tem uma prática de surf e os carai o cara vai em cima velho rapaz velho eu gostei dele é um isqueirinho mano é um isqueirinho ele é rápido ele é rápido mas ao mesmo tempo é devagar é é é porque tipo é um carrinho pra passeio entendeu? tô ligado e essa parada quebrada no meio mano? é o que isso aqui? dá uma voltinha nele isso aí é dele pô é modificação dele caramba que porra é essa? tô não mano que moto é essa aí velho? só metendo logo no cara velho os caras guardaram minha moto tamo te vendo mano o cara fala que não me vê como é que não vai ver mano? eu tenho olho o cara tá dirigindo eu não sei é porque eu uso o capa capa do Harry Potter tá ligado? então igual pode dar um teste nesse carro aí? pra ver antes pode pô pode entrei entrei eu vou entrar do lado do senhor aí deixa eu ver se carro é bom mesmo mano carai velho deixa eu ver eita porra bicho dá uma arrancada sim sim é mano velho é bom hein velho ele é daorinho deixa a polícia vai sair fez só um pouquinho cabaço vambora deixa eu ver aqui na subidinha ele anda bem poupadinha queria ver o cara em cima da sua prancha ali mano até que o cara surfou bem fora d'água hein velho é pega o rapaz é brabo né deixa eu ver aqui é os guris que fala né é os guris mano carai que duido velho carrinho maneirinho mano e assim tá mano tudo 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 modificado mesmo tem motor tudo tudo freio tudo 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 tá tudo no máximo velho carai velho tô realmente querendo vender veículo aí porque eu quero pegar um hiponiseiro que porra é essa aí mano esses caras aí velho carrinho de bate bate velho que é aquilo ali mano é um quadrazinho sei lá modificado carai pô o carrinho é maneirinho tá ligado velho mas porra esse valor tá quebrando mano você gastou muita grana esse carro quanto que é esse carro ele é 200 mil na conta mano o carro é 200 mil aham por isso que eu tô fazendo 190 parça eu não tô tipo subindo o valor dele mas nem ele não tá blindado não né não não mano nem ó vou desarmar o senhor e você que falou um bagulho dá pra botar o vidro preto nesse carro? dá dá eu não botei porque eu não falei pro senhor você lembra tipo eu usei um carrinho pra passeio mas tem como botar preto sim pô porra mano é que nem eu falei ó vou desarmar pro senhor não vale a pena blindar carro vou ser bem sincero pro senhor mesmo pode crer não vale a pena não né não vale a pena não muito dinheiro gasta pra pouca diferença hum porra 190 velho aí ó pro senhor 185 agora tô ligado mano é que eu fiz aquisição daquela moto agora há pouco tempo ali você viu a moto que eu tava? não pior que eu não vi fazer aquela motona que tá parada ali ó ali no outro lado ah a fajo ah tá tá fajo? é é uma nota nela tá ligado foi aquela hora o cara ali em cima ali aham a fajo ok daram o vidro no carro paguei 100 paulo na fajo ali mano aí tu pagou sempre uma fajo ô doutor quantos quer você manda um salve pra mim que eu saí no lucro mano o cara foi que gastou quase 200 pa equipar ela paguei 6 só e agora saiu de brooks na fajo na fajo no mafajo doutor pelo amor de deus doutor mano mas a fajo tá rápida vei eu achei quantos ó sem mentira sem mentira mesmo foi 310 vei na fajo ali 310 310 mano tava com medo ela tava balançando na reta vei tá com motor de ferrari é tá correndo mais que minha hornet tu tem que cuidar isso aí mano se a polícia te pegar vai ver que isso aí tá tudo mexido vai na barra com o senhor pode crer o cara deve ter feito alguma coisa vei pode mudar o nome dela já mas faz não não bota não bota a fajo não mano bota não sei mano não sei mano vinte o nome aí mano vinte o nome com ela aí mas fajo não tem como ser grande acho que eu devo ter tomado um calotezinho então é é bem pequenininho de pé pouca 100 milzinha 100 mil é pouca coisa 100 mil pra 9 mil é mas eu vou deixar isso pra lá vei que tá um pouco salgado pra mim no momento que eu tô sem grana mas se mais pra frente te ver com ela aí se quiser vender aí eu compro tem certeza sério sério tô sem dinheiro agora eu vou comprar dá uma voltinha de novo mano sai do meu carro aí na barra dá uma voltinha só velho aqui só o cara tava surfando nela aí tava massa mano tem que fazer isso aí ele vai arranjar pra cabeça lá se tivesse como tirar aquela parte de surfing surfar na praia mano aí sim aí sim mas é tipo assim é dá entendeu mas é barba é dá mas não dá né olha lá o cara já deu ruim com o seu carro você já viu né que ele fez olha lá é um filho de porra mano é um filho de porra mano é um filho de xibica aquele rapai lá fechou ele e ele não quer parar vai dar ruim pra você cê sabe né é que eu quero tirar tudo pra você vai lá fi vai lá tá no seu nome a parar o carro fi é que eu quero tirar tudo pra você tá só a parte vai arranjar pra cara vai lá vai aprender seu carro vai logo de mil reais não vai nada vai nada tá tranquilo tá tranquilo e aí quando eu quero um bagaço não sei mentira não não sei não Caralho, cê é um carro, porra! Porra, se esse carro for parado, o que que o seu foi, véi? Caralho, mano, não, e bom que... Não, quase virou um mortal, mano. Ah, mano, o cara arranjou pra cabeça com o meu carro, mano. Aí é foda, véi. Caramba, mano. Vai lá, vai lá, tá te chamando lá, lá, te chamando lá. Tô em chave, vou lá, vou lá. Vou lá. Tô até correndo isso, rapaz. Qualquer coisa que vem eu comprei, é nóis. Fechou, fechou, tamo junto. Caralho, que BO do caralho, véi. Ah, caralho, mano. Então é isso aí, galera. Será que vocês tenham gostado do vídeo? Deixa o like, compartilha. Agora eu vou agradecer a todo mundo, mano. Todo mundo nos últimos vídeos aí. E essa fajozinha, será que a equipe ela vai tentar vender, mano? Deixar ela estouro, mano. Ou eu vendo, mano. Eu comprei por 700 reais essa moto aqui, quem lembra? Então... Cês que sabem, mano. Então valeu, falou e vamos ver que vai dar essas paradas aí, mano. Fui. Deixa eu mandar os últimos membros do canal que mandar um salve. Que é o Dark Power, Game06, Red Death, New Wesley BL, Felipe Melo, Weasley Lacerda, Natan Gameplay CF, Chitado 9FF e Nopig Sony. Esses aí são os últimos membros do canal. E agora os 30 comentários aí, mano. Os 30 primeiros 10 comentários de 3 vídeos. Cês entenderam? O problema é de vocês, mano. Mas eu vou lá. Meu nome é... Meu nome é Enéia. Rafael Mateus. P. 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 Tchau, tchau.